o que mais mandíbula o pessoal tá falando aqui é uma coisa que com certeza a gente vai chegar a falar em algum momento que é a polêmica com o craque neto e por que que começou essa desavença e eu sei que vocês falaram que acho que o Andres deu uma declaração falando que hoje é a amizade voltar é uma coisa que é impossível né não eu não falei que amizade eu falei que nunca mais volta ele que toca era o maior amigo que eu tinha no futebol ele que toca a vida dele que seja feliz com todas as paranoias dele e cada um na sua eu não preciso dele pra nada e muito menos precisa ele de mim, já precisou mas hoje eu não preciso mas isso acontece por que? por causa de alguma declaração dele? prefiro não falar sou muito amigo da ex-mulher dele, sou muito amigo dos filhos dele, tenho os filhos dele como sobrinho e vamos ficar só com a parte boa